E aí O que é isso? Ele não pode ver uma caixa de papelão. Não pode. Olha isso. Você vai ficar com graça? Daqui a pouco ele dá um doido e ele quer correr. Estou falando com você. Se você comer papelão você vai tomar um cutucão. Vai tomar um cutucão. Vai tomar um cutucão. Vai pegar o papelão. Esse papelão aqui é meu. Esse papelão aqui é meu. Esse daqui. Alarau nada. Alarau nada. Alarau. 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 Sai da caixa canja. Sai da caixa. E se poder vai apanhar. Aí partiu o que? Partiu mudança de novo? Mais coisas para pôr em ordem. Está chegando. Olha que gracinha gente. Eu falei para ela. A gente vai mandar fazer um tampo de vidro. Aí a gente deixa de mesinha. E quando chegar os cachaceiros aqui. Nunca é pouco. Coloca os baldinhos para colocar a cerveja. Olha isso. Imagina. Agora são exatamente quantas horas o relógio? Peraí. A luz. A luz. Não sei. A hora. A mãe. Oito. Seis horas. Não é seis horas que fala. Seis horas da manhã. Que ela não aprendeu ainda. Tá gente. Agora são dezoito horas. O que acontece. Tem mais ou menos. Uma. Mais de meia hora. Que acabou a luz. Pela primeira vez estamos sem luz aqui no condomínio. Gente. Aqui deu uma ventania no Rio de Janeiro. Mas uma ventania. Que dizem que ainda foi pior em outros lugares. Tem gente até fazendo fofoca. Dizendo que parou até a ponte Rio Niterói. Não sei se é verdade. Mas dizem que parou. Entendeu? Então. Vocês. Torce aí pra vocês verem esse vídeo daqui cinco minutos. Porque a gente tá até sem internet. Eita que vocês deram sorte. Acabou de voltar a luz. Mas já acabou duas vezes. Agora vamos torcer que não acabe a terceira. Gente do céu. Há exatos dois anos atrás. Esse ser humano aqui ó. Era eu cara. Era a primeira indicada pra roça. E eu tava o que? Com dor no estômago. Com dor no estômago. Só que hoje. Não vou ficar com dor no estômago. Porque eu vou comer uma coisa tão gostosa. Que eu tava com tanta vontade de comer. Que hoje pode chegar meia noite. Ser tipo. Ceia de Natal. Que eu não tô nem aí. Que felicidade. Tem mais de um mês que eu não como esse japa. Gente. Nós trabalhamos tanto hoje. Eu na casa. Aquele saci ali. Até agora pouco. Que a gente não tá nem jantando. A gente tá brincando de Réveillon. Mas que Réveillon bom. Eu quero filha. Gente. Sabe o que? Pra muita gente é... Só decoração. Ai. É uma das minhas coisas favoritas. E eu pedi pra eles colocarem extra. Ai. Muito obrigado. Eu quero mostrar um negócio pra vocês. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Olha o que acabou de chegar aqui em casa da H&H Decor. Olha isso gente. Vê se eu tenho estrutura. Eles me conhecem bem né. Quando a marca se identifica. Quando a loja se identifica com a gente. Eles já conhecem a gente. Me mandaram até o baldinho. Que vem de suportezinho assim ó. No meio da mesinha. Olha que lindo. Olha essas cadeiras. Olha essas banquetinhas. Essas cadeiras são maravilhosas né. Olha essas banquetinhas que lindas. O melhor de todos. Que eu vou instalar. Pra mostrar pra vocês. Que isso daqui é um balanço. Gente olha aqui ó. Tipo a minha altura é 1,70. Tipo. Tá quase. Um pouquinho. Abaixo da minha altura. Um pouquinho acima da minha altura na verdade. Deve ter tipo. De altura 1,80 e pouco. Olha que lindo. E ele também. É assim. Eu vou. Chamar a profissão. Imóveis externos. O que já tá deitando embaixo já. Gente vocês não estão vendo. O tanto de confortável. Ai o tanto de confortável com essa carreira. Com certeza eu vou ficar muito tempo nela gente. Absurdamente. Linda. O acabamento. Absurdamente. Mano. Muito bem acabado. Olha isso. Sério. Que bizarro o trabalho de vocês. Muito incrível. Faz parte da minha história também. Porque tá junto comigo dentro da minha casinha. Gente. Não podia ter escolhido loja melhor. Pra eu escolher meus móveis. Meus móveis externos. Isso daqui. Vocês vão se surpreender. Porque vai ficar aqui na minha garagem. Tá galera. Felicidade de todo mundo. Vai ter um balanço incrível. Agora na garagem. Hello. Meus amores. Estão vendo essa maravilha aqui? Sim. Eu sou fazita. Com acabamento todo em madeira. Tamanho quadrão de 2 metros. Mas você pode fazer 5 medidas. E com mais de 50 opções de canalidade. Olha a caixinha mais espetacular do mundo. Que chegou pra mim. Da Easy Drink. Gente. Vocês não tão entendendo. Eu fui chamar eles. Eu vou confessar. Eu fui chamar. Isso daqui é espuma pra moscou mule. Tem espuma de vários sabores. E isso daqui. Deixa eu pegar um. Aqui ó. Isso daqui. É pra fazer o drink. Vocês não tão entendendo. Aqui dentro. Tem uns pedacinhos de fruta. Então. Você faz o drink. E joga essa misturinha aqui ó. Vem mega embaladinho. Bonitinho. Tu abre. E aqui também. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Porque eu sei que vocês são curiosos. Ó. Tu abre. Vem separado em porção individual. Aqui o limão e o gengibre. Pra tu fazer o drink. Gente. Sério. Absurdo. Vocês tão ferrado. Que agora eu vou ficar viciada nisso daqui. Vou levar pra uma. Vou fazer uma viagem sexta-feira. Que vocês vão ver pra onde é. E aí. Que eu adoro fazer um estéreo. E vou levar. Lógico que eu vou levar comigo né. É lógico. Essa espuma aqui. Eu queria. Morar dentro dela. Tudo. Esqueci de mostrar pra vocês. Eu vou mostrar uma receita só. Tá. Porque são receitas exclusivas da Easy Drink. Não sei nem se eles vão brigar comigo. Vou fazer. Ó. Tem um mousse com mulho. E vou mostrar pra vocês uma. Aqui ó. Aio de pitaya com morango. Que é. Esse aqui ó. Olha o que vai no drink. É. Eles mostram tudo direitinho. Ó. Vodka. Gelo. Colocam com tônica. Eu vou falar pra vocês que particularmente. Eu não gosto muito de tônica. O que que eu faço? Eu coloco soda. Ou coloco. É. Coloco soda. Costumo colocar soda. Fica bem gostoso. Eu gosto mais docinho. E eles mandam um manualzinho assim ó. De como fazer o mousse com mule. De como fazer os drinks. Corre lá vai. Corre lá. Vai pegar o de vocês. Além de ser mega higiênico também gente. Eles fazem a porção individual certinha. Pra você fazer o drink. Então não tem como o drink ficar ruim. Entendeu? Aí as pessoas ruins de fazer drink. Aí chegou a solução de vocês. Eu sei fazer. Então pra mim é mais fácil. Quando vocês descobrem o meu endereço. Pra mim é uma dessas coisas. Gente. Olha que legal. Bifão. Muito prazer. Somos a pipoca do Johnny. Somos a pipoca estourada no ar quente. Chegamos para tornar seu dia mais leve. Prático e muito mais gostoso. São os dois sabores. Parmesão com toque de azeite trufado. Um. E caramelo com flor de sal. Que isso. Vocês ganharam até cupom de desconto. Pipoca da Bifão. 15% de desconto pros meus seguidores aí no e-commerce. E é lógico que eu vou experimentar, né? Olha que pirado, gente. Eu sou maluca por pipoca. Caramelo com flor de sal. E essa de parmesão com tava de azeite trufado. Vou experimentar agora, tá? Caramelo. Eu amo parmesão e amo azeite, né? Hum. Estufado. Olha o barulhinho. Que combinação. Hum. Caramelo. Muito gostosa. Só pra avisar. Vocês mandaram só quatro, tá? Eu quero uma caixa. Acabou a luz em casa. Eita. Nem acabou a luz. Esses fantasmas já tá fazendo. Gente. Eu tô arrumando de novo aqui. Tô arrumando meus móveis ali fora. Não. Espero que não, né? Porque aqui meu celular não pega. Vocês vão ver esse... Não sei nem que hora vocês vão ver esse story. Que tá tudo escuro aqui, né, filho? E agora? Lascou. A adolescência vem pra todo mundo, né? Gente, tô viciada. O pessoal da Esmoco acabou com a minha vida. Agora eu fico o dia inteiro com isso daqui, ó. Me dando na orelha, assim, ó. Vão lá ver todos os sabores e ainda tem desconto, tá, galera? Tem descontinho pra vocês. Olha como eles são bonzinhos. Os meninos são muito maneiros. Vai lá falar com eles. Chama eles no jet. Hum. E o valor é mega bom. Bonzão. Fecha direito o chuveiro. Eu tô vendo aí. Eu tô vendo aqui... Não tô entendendo a minha felicidade não. Olha que acabou de chegar aqui. Gasa... Ai, meu Deus do céu. Sim, essa hora é porque... Gente, vocês não estão entendendo O que é esse japonês Eles me... Olha a de cream cheese, tá, gente? Esse harumaki Ai, sério É o melhor japa da galáxia do universo Onde eu vou Ele tá comigo Gente, olha isso daqui Gente, ela não salvou a... Na minha mãe que eu vou vir Eu vou comer todas as essências que a minha mãe ganha Até tu ganha, né, ó Olha que nem aqueles moleque bonitinho Tá, filha Nossa, que bem todo o boleto Olha Eu quero que a vida seja feita de alegria Que felicidade, que felicidade Eu quero que o mundo seja um sonho de verdade Que felicidade, que felicidade Vou pintar um arco-íris de energia Pra deixar o mundo cheio de alegria O amor, meu amor Você é maravilhosa Minha vidinha do coração Obrigadinha Beijo, não sei como te agradecer Meu amor, meu amor Vou ver isso sim amanhã Beijos, 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 beijos Meu coração Oi, gente O celular quase que caiu Estou saindo da minha casa Estou indo para o meu dentista Doutor José Doutor José, estou indo aí Faz um ano Faz um ano que eu não vou Por causa do Covid Estou voltando para fazer limpeza Para ver se tem alguma coisa Vire à direita em Alameda, Frankfurt É, e eu estou usando o GPS Porque eu nunca aprendo Tô chegando, doutor José Beijos, beijos, beijos Tchau, gente Gente Eu estou viva Hoje eu vim conhecer Uma pessoa incrível Fátima Ela é esteticista E massoterapeuta E massa Massoterapeuta Massoterapeuta Ela é uma pessoa assim Fora do normal Olha quem tá aqui comigo Olá Olá Meu povo Acabei de fazer uma sessão de detox Nessa mocinha aqui Essa é a minha artista Mais uma artista Aqui que eu tô Como o Vindieira fala Tudo artista Gente, ela me deixou fininha Na semana que vem Eu vou gravar cada detalhe Da massagem Dos aparelhos que ela tem Isso E vou fazer perca de medidas Isso Tá bom Vou aqui deixar o Insta O nome E a semana que vem Bom dia Hoje a gente acordou cedo, né O pior, gente É que eu não consigo dormir cedo Então eu fui dormir Já era por volta de umas Quatro e meia da manhã Quatro e meia da manhã Sete e vinte Já tava de pé? Sete e vinte já tava de pé Então eu botei uma roupa pra bater Já limpei finte de quintal Já estendi roupa Aí tomei um banho, né? Porque um banho sempre ajuda E agora corri de manhã Resolvi umas coisas pra saci Pra ajudar ela Que hoje o dia é corrida Bom dia pra nós Tchau Tchau Cheguei na Disney Agora nós viemos pra segunda loja Gente do céu Olha esses espelhos Olha isso Que coisa mais linda Apaixonada E é com muito aperto No coração Eu queria muito Levar um de cada Mas as minhas possibilidades Ainda não me permite Mas a gente volta, né A Jay levou um desse daqui Gente, quanta alegria Dentro de um lugar só Ai, então não faço Me deixar feliz Sabia que tem gente Que não gosta, né Eu adoro ganhar pano de prato Se vocês quiserem Até me mandar um Só não ligo não Dá uma saudade? Dá uma saudade Mas já passou É Passou ainda não Mas vai passar já Daqui a pouco a gente Tá na nossa casa de novo Ai, que saudade daqui Filha Oi Olha quem tá no postinho Lá no final da rua Pega um pouquinho só Tá, o cartão Deixa eu entrar, André Por favor Pista, pista Vamos mostrar minha calcinha Eu tô sem Vamos mostrar uma calcinha que não tenho Deixa eu ver o garoto aí Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha meus cabelos Olha como tá meus cabelos Oi meu povo Não é nem bom dia já, né Boa tarde Estou descabelada Porque só resolvendo as coisas Porque eu vou viajar Sexta-feira E não tive tempo De ir no mercado De novo essa semana E é lógico Olha isso daqui Olha o que acabou De chegar aqui em casa O Princesa entregou pra mim Toda a minha compra Que eu fiz no aplicativo Tudo bonitinho Já falei pra vocês Que terça e quarta É dia de feira Então os produtos Chegam Olha isso aqui Os produtos chegam Todos separadinhos Tudo fresquinho Hum, berinjela Pedi berinjela Estou querendo fazer lasanha E ó Produto de limpeza Produto de higiene Tudo separadinho Ó As coisinhas de geladeira Tudo separado Ai gente Eu amo esse mercado Eu amo esse aplicativo É uma coisa Que eles dão pra gente E a galera De região dos lagos Sim Que moram em bus Cabo frio e tudo mais Vocês também podem pedir Pelo aplicativo Sim, dá pra pedir Pelo aplicativo também E entrega aí Na casa de vocês Corre Vai lá fazer a compra de vocês Deixei o linkzinho One Stories pra vocês A minha mãe aqui atrás Já criando Corre Baixa o aplicativo É muito mais fácil Gente Às vezes não dá tempo De ir no mercado Eu não tenho tempo De ir no mercado Toda semana Então a coisa que eu faço É comer Entendeu E minha mãe limpa a casa Então tem que ter produto De limpeza em casa E tem que ter comida E é isso Baixem o app Vão lá ver as ofertas E o princesa tá no mês de aniversário Então Vai aproveitar ela logo Gente A Savanã Fiz um pedidinho aqui Especial Sai daí Que esse daí não é seu Pra minha mãe fazer coxinha É pra você Que eu vou viajar E eu vou ficar aqui E aí ela vai ver Savanã aqui comer Comprei tudo no princesa Os produtos já Pra fazer uma coxinha Pra tu Olha aí Cream cheese Me troquei Vou tomar um lugarzinho Agora que você não vê Que eu amo E era quem tá aqui em casa Olha quem veio Me ajudava a fazer minha mala Arrumar minha bagunça A Sheila Gente Vocês tão noção Quando a Sheila Criu de mim Olha ali Olha ali Vocês tão entendendo Tava tipo assim A Sheila já tirou quase tudo Ai gente Sheila Sheila Você vai ficar com saudade de mim Que eu vou ficar uma missória Ai eu vou Ai gente Eu vou calmei Só Eu começo A minha mãe Vou ficar apertada O coração já Gente Deixa eu falar um negócio Pra vocês Estou ansiosa Viu Romulo Já separa meu camarote aí Galera de Bom Jesus E região Porque tem Tardezinha no cantinho Esse domingo Já separa meu camarote aí Tá Romulo Não quero nem saber Estou chegando animadíssima com vocês Gente De novo Vou falar Da rifa do meu Do meu iPhone Ou pique de 4.500 Na tua conta Se for de São Paulo Do Rio Ou de Floripa Eu vou dar um almoço Eu vou dar um jantar ainda De presente Vai comer comigo É O que vocês estão esperando Gente Dei real Dei real A rifa Vocês estão de sacanagem comigo Bora comprar essa rifa Pra ganhar um iPhone Ou ganhar uns 4.500 4.500 Piques 4.500 Não conta Quem ganhar Me paga o churrasco Eu pago o churrasco É Ganhar pago o churrasco Eu só estava com saudade Dessa loja aqui Ai gente Tem tudo Que vocês pensam Imagina Na galáxia Tem dentro dessa loja Dessa não Dessa Tem 15 mil Por que que eu trouxe Minha mãe no acomendador Ai Já está colocando Um monte de coisa De cozinha Minha mãe de cozinha E olha como ela está linda 9 meses E trabalhando Tá gente Aqui ó Daqui a pouco Está aí A baby A Manu Daqui a pouco A Manu está chegando O passado O tanto de coisa linda Que tem nessa loja Gente Segura aí mãe O carrinho Olha isso gente Olha o tanto de quadro Maneiro E fora os espelhos Sabe aquele espelhão Grandão Que tem lá em casa Obviamente daqui Tem acho que 3 ou 4 lojas Aqui nessa mesma rua E cada uma Tem tipo uma coisa Alguma coisa Muito legal Em específico Nem tem uma Que é só espelho Tipo tem mais espelhos Tem várias coisas legais E essa parte aqui ó Tem esses banquinhos Lá em casa Eu já tenho dois desse Já Já tem os tapetes Essa capa de almofada Acho que agora Vou pegar um tapete Para o meu quarto E mais capa de almofada É maravilha mãe Eu falei Eu quero levar Esse tapete aqui Porque é gostoso De deitar Minha mãe já pegou Mais 3 aqui Fora as outras coisas Que pegou ali ó Estou tormentando a vida Da Gabi Estou vendo Para tormentar a vida Da Gabi Aí quer pegar almofada Eu aqui ó Abraçada Com o tapete Tem várias coisas Olha que legal Você coloca o sabão Aqui ó E aí tu lava aqui ó Dá para ser banheiro Dá para lavar banheiro Louça Caraca Muito bom A minha mãe querendo Já a supe Pegando o pregador Olha A minha mãe segurando o tapete Porque tem o tapete No meu quarto Pegador gente Olha isso Olha o pregador que lindo Olha as coisas Que nós gostamos Fala que tem tudo mesmo Tem tudo mesmo Até o potinho de comida Para cachorro do Cush tem aqui Peguei brinquedo Para o Cush Varado E tudo Tem tudo que vocês imaginam Dentro dessa loja Eu sou fascinada Pela casa de alguém Um dia eu ainda voltei Tipo minha casa Tipo muito chique Para ter essas esculturas Assim que eu acho Absurdamente lindas Olha isso É muito bizarro Agora olha Olha essa loja Olha essa daqui Olha essa loja Gente Na moral Olha esses espelhos Deixa eu mostrar para vocês Acho que tem o meu espelho aqui Porque matar a música Fica até romântica Por um momento É Olha aqui Olha isso Olha esses espelhos Olha isso Tem tipo todos Todos os chips Tamanhos Aqui é o meu Aqui é 1,80 0,75 Mas na mudança Ele quebrou a lasquinha Ali em cima E quebrou uma lasquinha Ali embaixo E aí a Gabi Vai arrumar para mim Mas olha o tanto de opção Oi mãe Tudo bom? Olha o tanto de opção De espelho que tem Agora quadro Painel Tudo Aí eu e esse garoto aqui Indo através do bifão Na praça 2 Inteira Para voltar para a loja Ela está do lado Da nossa loja Cadê? Cadê a bifão? Eu te procurei Não te achei Não te achei Não te achei Não te achei Olha como está o meu cabelo Olha como está o meu cabelo Olha essa bolinha que brilha Mano a cara dele Olhando para a bolinha Vou fazer uma perguntinha rápida Aqui para vocês Vocês sofrem com pelos também? Assim? Em excesso e tudo mais? Na hora de se depilar Com a cera Gilete Sempre tem aquela Ou sentir dor Ou fica incômodo Depois de nascer as bolinhas Preciso saber Você gracinha Que está assistindo aí Do outro lado Sim Você Exatamente você Meu amorzão Eu vim contar Que a Laser Fest Está fazendo aniversário E é lógico Ela vai dar presente Para vocês Porque é Meu amorzinho do coração Já de início Três sessões de graças Já de cara Sem se livrar Dos pelos do subaco Axila free Não precisa sentir dor Com cera Com nada E ainda Participar de um sorteio E concorrer a uma bolsa da Gucci Um iPhone Uma moto Ou um carro Subaca Axila Sim Três sessões De graça Só que são limitadas Vou deixar aqui São só para os meus seguidores Vou deixar o linkzinho Aqui para vocês E além de estar fazendo aniversário Tem mais de 160 lojas Da Laser Fest Espalhadas por todo o Brasil E com certeza Vai ter uma pertinho de você Então corre Aproveita Gente É horrível Principalmente mulher Até os meninos Estão muito vaidosos É muito legal Não ficar aquela Fliculite Não ficar sabe Parar de sofrer com cera Também Faz o que? Depilação Bora lá Já se informa Se tem uma pertinho de você Já procura saber Já pega o meu link aqui Já vai Já garante a sua vaga Porque são poucas Tá? Corre lá Já vai ter uma pertinho de você Já vai ter uma pertinho de você